Até uma porção de clichês dizendo do amor, da força do amor, da energia do amor, mas de fato, o amor eu acho que é o sentimento mais bonito que existe. E pra ele, pra que ele se consolide mesmo, é preciso lidar com a paixão e outros sentimentos que muitas vezes fazem você pirar, pra dizer o mínimo. Então, ó, ciúme, que aqui em São Paulo as pessoas temem usar no plural, ciúme é ciúme, posse, saudade, incompreensão. Acho que todos nós, em algum momento, passamos por isso. E desejamos, claro, um relacionamento saudável, cheio de sentimentos puros e verdadeiros. Então, pra você ser um ser humano mais evoluído e ver melhor o lado da pessoa que você gosta, nós estamos aqui munidos de conselho pra você se dar bem. E seu coração, idem. Por isso, eu agradeço mais uma vez a presença dessa dupla formidável de psicólogos que eu adoro e que estava tão saudoso. Me desejaram feliz ano novo também. Eu recebo aqui as grandes referências desse quadro. Alessandro Viana, que está insuportável com essa roupa. Exagero, senhor. Imagina. E a Pâmela Magalhães, que eu vou dizer uma coisa mais linda impossível. Fala sério. Bom, Ale, obrigado mais uma vez por ter vindo. Prazer. Começamos o ano com o pé direito. Isso é muito bom. Imagina. Olha, eu uma vez estava comentando contigo que você deve atender um monte de casos, muitos deles envolvendo problemas afetivos, problemas amorosos. Será que existe um conselho? Ou qual o maior conselho de todos que você poderia dar? Rony, claro que a fórmula mágica a gente ainda está buscando, né? Mas eu acho que tem algumas palavras que elas são fundamentais dentro de um relacionamento. E eu vou dizer respeito. Eu acho que quando você está num relacionamento, o respeito é a base do sucesso. Saber que você está mergulhando numa situação é abdicar de outra, sem dúvida nenhuma. Concessão, saber ceder na hora certa. A tolerância é importantíssima. E principalmente uma coisa que eu falo todo o programa, até piegas. Comunicação. Uma comunicação honesta, transparente, objetiva, expressando sentimentos. Eu acho que desta forma a gente consegue chegar mais próximo do sucesso e do amor, como você introduziu há pouco. Puxa. É bastante coisa, mas eu acho que está tão coerente tudo isso. Se a gente for ver, é simples, né? É simples, né? É praticar. É coisas que nós sabemos e não praticamos. Exatamente. Deixa teu recado aí, vai. Claro. Queria deixar o site www.alessandrovianacom.com.br Pâmela, você é a coisa mais linda do mundo. Olha que coisa mais preciosa essa moça. Mostra ela de novo. Olha que coisa linda. Olha ali. Preste atenção. Bonitão, cuide dela, porque senão você vai se aborrecer com a gente aqui. Você acredita que os homens relutam muito quando o assunto é um relacionamento mais sério? Isso tem acontecido muito, eu tenho visto. Então, Rony, o relacionamento mais sério, ele implica em comprometimento, ele implica em responsabilidade, ele implica naquela palavrinha mágica que é a entrega. E tudo isso gera muito medo numa sociedade atual em que os rompimentos, eles são um atrás do outro, né? Um atrás do outro é muito fácil romper. Isso dá muito medo. Eu não acho que é um privilégio dos homens, tá? Eu acho que as mulheres também. Então, tem um medo na entrega. Mas eu penso que ninguém quer ficar sozinho, acho que todo mundo quer se relacionar. E eu vejo na clínica muita gente querendo se relacionar. A minha ótica é essa. Eu acho que as pessoas querem um comprometimento, tem medo, mas tem muita vontade. Então, tem esse pisar nos ovos, né, Vinícius? Você sabe, olha que coisa engraçada, como esse texto é absolutamente correto. Almoçando na casa de um amado amigo meu, o filho dele tem uma namorada já há algum tempo, que é uma gracinha e todo esse, campeão. Pô, tá na hora, tá? Se tio, eu não quero casar. Eu disse, por quê? Porque eu não quero separar. Ah lá. Eu tenho pavor de separação. Ele teve casos dramáticos de separação na família dele. Então, não é que ele não quer, ele quer se relacionar. Ele tem medo de se separar. Olha que maluco. É que essa frustração dói muito, né, Rony? Então, quando a pessoa passou por frustrações na vida, decepções, ela fica machucada. Muitas vezes o suficiente, né, pra embargar uma nova relação. Que coisa. Tem que pensar que a nossa personalidade vai se formando durante a vida inteira, né? As nossas vontades, talmas, motivações, né? E que os riscos acontecem, fazem parte, né? Endereço, eletrônico ou não? Vamos lá, meu e-mail, contato, arroba, pamelamagalhães.com.br. Bom, então vamos às mensagens aflitas. Primeiro e-mail. Namoro há dois anos. Meu namoro é ótimo. Porém, descobri que ele tem uma namorada há mais de quatro anos. Desconfiei porque ele não me apresentou pra família. Ele disse que não quer ficar comigo, porém vejo falta de interesse. O que devo fazer? Ah, bonitinha. Significa ou não? Olha, primeiramente, você está há quatro anos num relacionamento. A minha pergunta é, será que ela percebia este relacionamento? Porque existem... Ela está há dois com ele, mas ele tem uma namorada há quatro. Há quatro num relacionamento, tudo bem. Mas em dois anos, será que ela realmente olhava pra esse relacionamento? Porque primeiro, Rony, você estar dois anos num relacionamento, não ter um contato com a família. Não que exista uma regra, mas há de se esperar que tenha um mínimo de convívio. Claro. Só que existem realmente pessoas que, às vezes, a dificuldade de enxergar a veracidade dos fatos, lidar com essas angústias, é tão grande, que preferem se cegar. Exatamente. Às vezes as pessoas têm informação explícita. Às vezes a gente bate um papo aqui nos bastidores, de você ter um caso, atender um caso, você sabe o que está acontecendo, mas, obviamente, você tem que fazer o seu paciente perceber. Só que, às vezes, a pessoa tem a dificuldade de enxergar por uma questão de trauma. Então, a primeira sugestão que eu daria, nesse caso, é assim, primeiro, se perceba o que você está buscando, quais são as suas expectativas e, principalmente, Rony, como está essa autoestima? Ao ponto de não enxergar que eu estou num relacionamento frustrado, fracassado e continuar esse tipo de relacionamento. E acho que procurar sair da idealização, né, Rony? Porque a idealização tem um lado que ela conforta, eu acho que é uma, na verdade, a ideia é que está confortando e não, está alienando. Porque você não está vendo, de fato, quem você tem do lado. Se você observar direitinho, essas coisas não acontecem, né, essas coisas não acontecem do nada. É um caminhar, né, é um day by day. Então, observe. Porque, olha, é uma coisa muito dura e eu fico, às vezes, até, obrigado, Rodrigo, eu fico numa situação de calça apertada, para não dizer, saia justa. Fui falar com o cara, campeão, abre o olho, fica esperto. Não, porque não sei o que, minha companheira. Tudo bem, você já tira o time de campo. O cara acordou, ela tinha dezesseis amantes. Nossa, essa tem uma, uma namorada. Vamos brincar que é menos pior, então. Socorro, acorda. Mas, Rony, às vezes, é isso que nós estávamos falando, às vezes a dificuldade é tanta, você tem uma autoestima tão deturpada, que às vezes ela cria aquela falsa fantasia que é melhor estar numa situação ruim do que não ter ninguém. E fica muito sozinha nela, né, quando você idealiza demais, fantasia demais, você fica muito solitário. Porque você não está vendo outro. Não está tendo a troca, sem dúvida. Meu Deus, está deslumbrante isso, hein? Nossa, vamos lá. Bom, um para outra. Meu namorado é muito ciumento, briga comigo por causa das minhas roupas, reclama dos meus amigos, das ligações no meu celular. Isso pode piorar com o tempo? Gosto dele, mas em outra relação ele foi infiel e atraiu comigo. Deixo para vocês a minha ideia clássica. Rony, tem várias coisas que a gente pode explorar nessa questão, mas seremos breves. Primeira coisa, pode sim piorar com o tempo. Por quê? Vai piorar, a tendência é piorar. Pode sim, por quê? Porque se você não intervir a tempo, você vai perder tempo. Eu penso que é um pouco nessa linha. Pelo seguinte, começou a não respeitar a individualidade do outro, né? Começou a não respeitar a individualidade dela, começou a invadir o universo dela, deturpar muitas coisas que ela faz, né? Ela vive num Big Brother então, né? Não pode fazer nada. Então, quando começa esse inferno, ou ela intervém e para um pouquinho isso, pra ela poder falar, ó, oi, eu tô aqui, me enxerga, ou então você não fica comigo, né? Ou então vai sofrer muito. E tem um histórico também. Não esquecer do espelho, né? O espelho. Então, muitas vezes, eu vejo em você aquilo que eu já fiz um dia ou eu faço. Isso não é uma regra, mas isso pode acontecer em muitos casos. O linguagem de espelho é quase como se fosse uma regra. É aquilo, né? Todo comportamento no relacionamento, ele é reforçado. Então, se eu executo um controle sobre você e você se posiciona de uma forma passiva, é claro que vai ser reforçado. Então, muitas vezes, às vezes, durante os nossos atendimentos, nós ouvimos, né? Ele faz isso comigo, ou ela age dessa forma. Aí eu sempre pergunto, e qual a sua responsabilidade dentro dessa questão? Claro, se é conivente, alimenta. Sim, você tá reforçando um ciclo. Sem dúvida. Que coisa, hein? Ô, você tem. Tenho 19 anos. Meu amor, você nem nasceu. Me envolvi com um ex-namoradinho da escola. Ele terminou recentemente um noivado de 4 anos. Gosto muito dele, mas a família não aceita que ele se envolva com outra pessoa. E fazem tudo pra que ele volte o namoro. O que que eu faço? Olha, Roninho, a primeira coisa que me chama atenção, não sei se pra Pamela também, é a questão do controle em relação à família. Eu acho que nós já temos um dado aí. Primeiro, você quer um relacionamento? Claro que assim, esse relacionamento é pra você e não pra família. Isso tem que ser uma exigência dela. Mas também vai, se essa família tem um poder de interferência tão grande a ponto de escolher a parceira... De invadir, né? Exatamente, de invadir nesse nível. Que tipo de relacionamento você está entrando? Isso acontece muito, muito, muito. De você escolher um parceiro de acordo com o que a família aprova ou não. Não, às vezes você está com uma pessoa, você está com uma pessoa, não faz sentido nenhum, você precisa estar tanto que... Esse perfil, o que acontece? Está o tempo inteiro em situações sociais, festas, eventos e tal, porque é para os outros. Quando estão os dois, não se suportam, né? Mas é o que foi idealizado pela família. Claro, e aí aceito, né? Você cria, exatamente. Quer dizer, eu preservo o amor da minha família por mim, né? Aquela ideia. Aí tudo fica superficialmente sob controle. Um instinto de sobrevivência. E esse é um assunto que eu conheço bem e conto para vocês em off, que aconteceu comigo mesmo. Impedimentos de toda sorte. E acabou dando certo, enfim. Outro. Tem um amigo que ficou casado por 30 anos e se separou há um ano. Esse amigo é uma pessoa muito ponderada e gentil. Percebi que depois que a ex deu entrada na separação, ele ficou irritado e até respondão. Será que se arrependeu? Eu acho que não necessariamente tenha se arrependido. Mas eu acho que quando entra a história da documentação, é aquela história. Agora é mesmo, né? E é lógico, como qualquer separação, é difícil, dói, né? Eu acho que você vive uma sensação de, puxa vida, né? De repente, falhei nesse sentido. Então, acho que... A frustração é um luto, né? É, é um luto que tem que ser vivido. Porque não é, na verdade, é pior que luto. Pelo seguinte, luto acabou. Porra, é o fim. Agora, separação é mais doído. Eu acho muito mais doído. Não, e às vezes tem filhos envolvidos, né? Então dói. É um inferno. Eu até entendo meu filho dizer às vezes, pai, é perigoso. Já entreguei. Então, às vezes, mesmo que ele seja ponderado, o que acontece? Ele não é santo, certo? Ele é ser humano. Então, nesse momento, ele fica mais irritadiço, mais atrapalhado, com medo também. Sim, sim. Trinta anos, não. Trinta anos, não são trinta dias. Então, é bastante tempo. Fica mais vulnerável. Acho normal. Tem um funcionamento também de comportamento, né? Tudo vai ser novo agora. É, exatamente. Bom, ainda tem outra coisa, meu julgado, o tio está falando o seguinte. Ainda não está homologado, mas vou homologar a profissão ex-mulher. Meu Deus, arranha com as calças dos caras. Olha, pensando bem a primeira. Boa noite. Tenho vinte e quatro anos, sou solteira e me envolvi com um homem de trinta e oito. Ele é uma excelente pessoa, mas infelizmente é casado. Ai, meu Deus do céu. Desde o início me disse, estamos juntos há oito meses e viramos amigos. Hoje, me encontro casada e vivemos a vida com muitas emoções. Será que isso é... Ela tem um casamento e ele é um casamento e ele... Eu achei isso aqui estranhíssimo. Vamos lá, deixa eu entender também. Você é estranho. Boa noite. Vinte e quatro anos, sou solteira e me envolvi com um homem de trinta e oito. Excelente pessoa, mas infelizmente é casado. Tá. Olha, o que dá para entender aqui, e aí, vamos ver se eu entendi isso, que ambos são casados. E tem um caso conjugal. Olha, Rony, a gente já brincou várias vezes sobre esse tema aqui, nós, eu, você, a Pâmela. Justamente, na seguinte questão, olha o risco que está ocorrendo. Será que não é melhor você investir numa situação serena, tranquila, harmoniosa, que é um relacionamento, em que te dê paz, te dê, enfim, harmonia para viver a vida, do que viver nessa aventura? E ela está escondendo de quem? E o que que está buscando? Como? Isso é verdade. De si mesma. Claro. Puxa vida, se você não está feliz na relação, assume isso, entra em contato, não é justo com ela, nem com a pessoa que se relaciona. Com as quatro pessoas, né? Exato. É difícil imaginarmos que essas pessoas têm uma tranquilidade, têm uma, enfim, um relacionamento harmonioso conjugal. É difícil, não sendo radical, mas eu acho muito difícil. Crianças, dá para ler mais um e-mail, é só falar? Não, foi o que eu ouvi. Então, já estamos em cima do laço? Não de novo. Eu já ouvi, eu já ouvi. Bom, então, eu quero agradecer muito a você, Valdery, meu querido amigo. Você, muito obrigado por ter me tirado da minha dieta de 1.200 calorias. Você é insuportável. Não, não sabe, porque eu só dei uma beliscada. Muito obrigado. Maravilhoso, espetacular, é um prato que eu gosto muito. Você sabe que eu vi, o bife é português. Temos agora esse rocambolezinho. Você não está sendo bom para mim, mas de qualquer maneira, sou teu amigo. E qualquer hora dessas, nós estamos juntos de novo. Muito obrigado. Obrigado. Meu amigo, querido amigo, Valdery Gomes, ele assina a carta, nada mais, nada menos do que o restaurante Abelacintra. Só isso? Só isso. Que fica na rua Abelacintra, 2325. E o telefone é o 3891-10. Obrigado, meu irmão. Obrigada. Obrigada. Pamela, você é minha queridinha. Ale, você é meu queridão. Obrigado. Muito obrigado, Maria. Eu morri de saudade de vocês, adoro vocês. Nós também. Nós temos uma puta de dois, impecável. Um trio. Um trio. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Deus abençoe vocês. Um bom ano. Obrigada. E que tudo corra bem daqui para frente. Um beijo grande. Obrigada, Mônica. E ó, imagina, eu que agradeço. Amanhã, bonitinha, não tem programa. Bonitão, você sabe disso. Mas em contrapartida, a gente se encontra na segunda, com um ineditismo incrível aqui do Todo Seu. Pode ter certeza que o Valderi, o Alê, a Pamela, eu, todos nós aqui, amamos você. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda. Bom fim de semana. Nas ruas de outono, os meus passos vão ficar, e todo o abandono que eu sentia vai passar. As folhas pelo chão, que um dia o vento vai levar. Meus olhos só verão que tudo poderá mudar. Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Pra dizer que sem você não há mais nada